Música O decreto que regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do Clima especifica que para os planos setoriais de redução de emissões vão acontecer consultas públicas e eu acho que no momento da consulta pública será um momento importante de participação dos atores envolvidos e além disso é claro que na elaboração dos planos o governo tenta, na medida do possível, dialogar com os diversos setores para não ficar uma coisa estanque eu acho que a participação desde o início de todos os setores é importante para o sucesso dos diversos planos setoriais O grande desafio é não que isso signifique que esses setores não devam tomar iniciativas para auxiliar na redução de emissões obviamente que deve mas o grande desafio nacional é o combate ao desmatamento para reduzir as emissões desse setor com base no inventário brasileiro de emissões de gás de efeito estufa o segundo inventário que foi lançado no final do ano passado 77% das nossas emissões de CO2 vem do setor de mudança dos atores e florestas embora o país não tenha compromisso quantitativo de redução de emissões no âmbito multilateral embora as empresas não tenham o compromisso legal de redução eu acho que é inevitável que a partir da discussão que vem se dando em relação ao mudança do clima as empresas tenham uma perspectiva de redução de emissões independente do perfil que a gente tem no país cada vez mais vai ser exigido pela própria sociedade um esforço grande para auxiliar no esforço global de redução de emissões de média de efeito estufa o programa brasileiro de GHG Protocol ele começou em 2008 com 27 empresas fundadoras essas empresas elas tiveram um papel muito importante não só no sentido de realizar seus inventários elas foram empresas que participaram durante o período de gestação desse programa para criar a metodologia nacional na verdade adaptar a metodologia internacional que é o GHG Protocol a realidade brasileira fazendo a tropicalização de alguns fatores de emissão adaptando a metodologia adotando algumas diretrizes alguns parâmetros que se adequem melhor à realidade nacional hoje o programa brasileiro de GHG Protocol tem 77 membros as empresas que são parte da plataforma Empresas do Clima são membros do programa de GHG Protocol também e esses 77 inventários significam então em 3 anos um aumento de 300% no volume de inventários publicados a maioria dos inventários é completo e uma boa parte dos inventários foram verificados por terceira parte o que significa um aumento na qualidade dos inventários que têm sido produzidos em escala nacional é importante destacar também que o movimento que levou à criação do programa brasileiro de GHG Protocol ele vem a partir das empresas que de alguma forma já tinham obrigação de reporte internacionalmente Aumentar o número de empresas participantes alimentando o registro público de emissões trazendo mais inventários e maior transparência para os dados que são publicados melhorar a confiabilidade dos inventários a credibilidade dos inventários publicados daí a parceria com o Inmetro no sentido de gerar um processo de acreditação de acordo com as normas do GHG Protocol brasileiro e então acreditar verificadoras para verificarem os inventários das empresas participantes e de outras empresas que participam do novo do GHG Protocol O registro público de emissões ele foi muito baseado na premissa de que a informação que existe mas que não é disponibilizada não necessariamente agrega algo à sociedade então o compromisso das empresas que participam do programa de GHG Protocol sempre foi publicar os seus inventários de emissões não apenas realizar os inventários mas publicar os inventários e com esses dados disponíveis obviamente é interessante para a própria evolução a própria maturidade da gestão de gás de efeito estufa no Brasil é muito interessante que esses dados sejam disponibilizados